Sem, sem, sem Neymar, a seleção brasileira bateu ontem a Alemanha por 1x0. Eu fico me perguntando o seguinte, Vini, você que vai comentar o jogo do Brasil aí? Você acha que esse 1x0 aí, contra um time meio misto da Alemanha ali, né? Serviu pra espantar o fantasma do 7x1? Vingamos o 7x1, né? Ah, eu não sei, o que você acha? Não, não vingamos o 7x1, mas foi uma vitória... Você gostou do jogo? Gostei do jogo. Eu não vi o jogo. Uma vitória importante pela questão psicológica mesmo, né? Eu posso opinar. Daquele último confronto que ficou marcado e sempre ficará marcado. 7x1 não vai ser apagado por 1x0 da seleção brasileira contra a Alemanha em um amistoso. Mas foi... Você sabe a razão da Alemanha ter jogado com o time... Então, exatamente... ...de que trefe, né? Exatamente, porque o técnico da Alemanha queria, além de fazer alguns testes pré-Copa do Mundo, tinha uma intenção ali de esvaziar um pouco esse jogo também. De minimizar essa partida, porque ele não tinha nada a perder. O último jogo foi 7x1 na Alemanha. Sim. É o atual campeão do mundo. Então, para a seleção brasileira, que era importante a vitória, e o Tite encarou como isso. O Tite quis o resultado. Tanto que ele fez ontem apenas uma mudança. Sim. Então, ele chamou vários jogadores aí pela primeira vez e nem colocou em campo. Ficaram apenas ali nos treinamentos. E é nesses treinamentos que eu acho que o Tite vai avaliar quem serão os 23 convocados na primeira semana de maio, né, Edgar? Mas contra a Alemanha, principalmente, né, nesses dois amistosos, Rússia e Alemanha, contra a Alemanha, o Tite queria vencer. Até para ter um pouco mais de tranquilidade, para chegar na Copa do Mundo sem aquela coisa do 7x1. Vai pegar a Alemanha numa fase mata-mata ali da Copa, no primeiro jogo. Então, esse jogo foi importante por isso, né? Então, 1x0 o gol do Gabriel Jesus. Como você falou, né? Um time misto ali da Alemanha. Tinha alguns titulares só, né? O Kroos, o Draxler, né? O que não deixa de ser uma Alemanha forte também. Porque a Alemanha tem um grande plantel, né? E tem uma formação ali muito bem definida também pelo técnico alemão. Mas quebramos uma grande invencibilidade aí da Alemanha, né? Eram 22 jogos sem perder. E o Tite aí encaminhou aí o seu 19º jogo à frente da seleção brasileira, Edgar. Com apenas uma derrota. Então, a seleção chega forte para essa Copa do Mundo. Fica entre as favoritas aí junto com, na minha opinião, né? Junto com a Alemanha e com a Espanha. A França um pouquinho atrás, mas é favorita também. E depois vem ali o segundo escalão com a Argentina, com a Bélgica talvez. Mas temos aí 16 nomes definidos, né, Ed? Alisson e Ederson no gol. Daniel Alves, Marcelo, os laterais. Miranda, Thiago Silva e Marquinhos, os zagueiros. Casemiro, Fernandinho e Paulinho. Renato Augusto, Coutinho e William, os nossos meio-campistas. Neymar, Gabriel Jesus e Firmino. Essa base. Isso aí já está definido. E foi o que ele falou na última coletiva, se não estou enganado, né? Já tinha a base ali com esses 16 jogadores e o resto iria orbitar em torno dessa base. E o importante dessa vitória também, Ed, é que a seleção não tinha o Neymar. Não tinha o seu principal jogador. Então quer dizer, se a Alemanha poupou o seu time titular, a gente também não tinha o nosso principal jogador e nos comportamos muito bem. Vamos ver então, ver e ouvir, na voz potente de Nilson Cesar, o primeiro gol e único gol da partida, marcado pelo Gabriel Jesus, Edgar. Vamos lá. William, que é 40 para o time do Brasil, vem levando o William, 0 a 0 para cá. William, que é 40 para o time do Brasil, vem levando o William, 0 a 0 para cá. O William, 0 para o Brasil, 0 para o Alemanha. O William vai cruzar, levantou a bola de cabeça, vai o goleiro, a bola vem, 30 gols! E aí sim, narra muito, Nilson Cesar, a imagem é muito legal, né Paulinha? É demais! Por isso que eu chamo de garganta, cara, porque a potência é incrível, olha lá. Cruzou, Gabriel, feito o cabeceio, goleiro alemão, que é ruim! É, o Trappi deu uma... de trapalhão nesse gol. Grande Nilson Cesar, pô! Bom, nós temos então a convocação na primeira semana de maio, aí nós temos dois amistosos antes da Copa do Mundo, que é no dia 3 contra a Croácia, e depois tem um outro contra a Áustria, no dia 10, e aí sim inicia a Copa do Mundo. Inclusive, você já tá fazendo o seu álbum, Edgar? Putz, meus filhos compraram coletivo lá em casa. Os filhos da Paulinha também já vi que estão fazendo, né? Então já tá bem legal aí essa coleção aí do álbum da Copa do Mundo de 2018 na Rússia. E vamos ver também, Ed, o comentário aí do Mauro Betting sobre essa partida aí entre Brasil e Argentina, vitória da seleção brasileira. Uma ótima partida da seleção brasileira sem a bola. Tudo aquilo que o Tite precisava pra testar o time com o Fernandinho, ele viu, sem a bola. Com a bola não foi aquela maravilha. Mas, gente, fazia 22 jogos que a Alemanha não perdia. Desde 2016, desde a semifinal da Euro pra França, quando perdeu pro 2x0, a Alemanha então completa não perdiu o jogo. E perdeu para o Brasil de novo em Berlim. Como havia sido em 73, como o Brasil já havia vencido a Alemanha antes da Copa de 78, com o gol de Nunes, também antes da Copa de 82, duas vezes no Mundialito de 81 para o 4x1 no Uruguai, 1x0 em março de 82, um golaço do Júnior em passe do Adílio antes da Copa da Espanha, com o Brasil outras vezes venceu a Alemanha. Espero que continue vencendo, com uma formação tática mais precavida, mas sem deixar de ser equilibrada. Um time que jogou muito bem, esse é a bola, que pode jogar mais com a bola, principalmente quando tiver Neymar, quando tiver um Gabriel Jesus mais vivo e quando tiver outras opções, como, por exemplo, Douglas Costa, que entrou muito bem no lugar do Felipe Coutinho, que já havia jogado bem. Como o Willian, que pode jogar mais, com uma zaga que deu poucas chances para a Alemanha. Eu sei que é um time alternativo da Alemanha, mas ainda é um baita time, praticamente com esse time que perdeu para o Brasil em Berlim, que a Alemanha ganhou a Copa das Confederações no ano passado na Rússia. Enfim, é uma Alemanha muito boa que não jogou tão bem, tanto é que o ótimo Alisson só fez uma defesa 47 no segundo tempo na Alemanha. Mas é um Brasil que mostra contra qualquer equipe que está muito bem preparado, está pronto. Se vai ser exa, é uma outra história. Mas que essa história pode se repetir como festa, a gente viu em Berlim e pode ver de novo na Rússia. Ô Vini, eu vi que você falou aí num atufalho Brasil e Argentina, mas eu sei porquê, porque a gente também está comemorando o 6x1 que a Argentina tomou. Ontem foi comemoração dupla, além da vitória da seleção, essa derrota aí da Argentina por 6x1, que entra para a história, que é a maior goleada que a Argentina sofreu, já teve outros 2x1 que a Argentina sofreu e esse acaba igualando aí, mas a Argentina estava sem o Messi também e essa é a diferença, você vê o Brasil se comportando bem sem o seu principal jogador, já a Argentina sentindo muita falta do seu principal craque, aí o Messi tomou essa goleada, parece até que o Messi entrou no vestiário lá durante o intervalo, mas não fez muito efeito, não, tem que entrar é dentro de campo mesmo para ajudar a Argentina. Argentina é gente boa, não fala mal do Argentina. Você gosta? Eu gosto, são gente firme. Então vai torcer para ele. É isso aí, Caio, vai lá, vai lá com os caras, vai lá com os irmãos. Que bravinho, né? Vai lá com os irmãos. Nossa senhora, é isso aí.